Pega o bicho amarelo Nero. Pega o bicho Nero, esse bicho amarelo. Pega o bicho amarelo. Pega o bicho amarelo Nero. Pega ele. Pega o bicho amarelo. Pega o bicho amarelo. Pega o bicho amarelo Nero. Pega o bicho amarelo Nero. Pega o bicho amarelo Nero. Pega ela. Pega ele. Pega o bicho amarelo Nero. morde ela Nero Nero, morde a bola onde você vai com esse negócio Nero? é sua caminha Nero, não leva ela para lá vai fazer Nero? enfiando debaixo de sua caminha? hoje, olha só vida